Eita! Lá vai indo! Olha só o exercício! Isso é louco! Vai indo! Vai indo! Vai indo! Vai indo! Vai indo! Vamos! Olha só! Vamos lá! Vamos lá! Vale, vem! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? o 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